Olha gente, a Volkswagen do Brasil agora vai intensificar os trabalhos. Isso porque ela perdeu algumas posições no mercado. E claro que não vai ficar pra trás. Ela agora trouxe mais uma novidade, porque até 2020 serão várias, né? Mas essa agora é do novo Polo e do Virtus. O motor 1.6 automático. Olha só. A nova Volkswagen dá mais um importante passo rumo à luta pela liderança do mercado brasileiro. A marca apresenta o novo Polo e Virtus, equipado com motor 1.6 MSI com câmbio automático de seis marchas, passando a atuar em uma importante faixa de mercado. Os modelos já estão chegando às cerca das 520 concessionárias como parte da linha 2019 do novo Polo e do Virtus. Eles integram a lista de 20 lançamentos previstos até 2020 dentro do conceito da nova Volkswagen e da maior ofensiva de produtos da história da empresa no Brasil, como resultado de investimentos de 7 bilhões no país até 2020. As novas opções do novo Polo e do Virtus.msi atendem a várias demandas de mercado, que vão desde clientes que procuram ótima relação custo-benefício e conforto às pessoas com deficiência, PCD. A transmissão automática de seis marchas é associada ao motor 1.6 L da família EA211, com até 117 cavalos. A novidade chega para complementar a oferta da linha. O novo Polo passa a contar com cinco configurações. Já o Virtus.msi, agora é oferecido em quatro opções. MSI, MSI com transmissão automática, Comfortline 200 TSI e Highline com 200 TSI. As versões Comfortline e Highline do novo Polo e Virtus contam com o conjunto mecânico do motor TSI até 128 cavalos e transmissão automática de seis velocidades. Os modelos têm três anos de garantia de fábrica e sem limite de quilometragem. São oferecidos também em sete cores, preto ninja, branco cristal e vermelho tornado. Além de cinza platinum, azul night, prata sirius e prata tundesterno, que são as cores metálicas. Música Música